Olá, minha amiga, meu amigo, chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, portanto ontem foi 20, e não 18, como eu disse, por causa desse relógio aqui, ele estava parado muito tempo e no calendário dele marcava 18, eu acertei, mas fiquei com 18 na cabeça. Ainda bem que vocês me chamaram a atenção, eu estou fazendo a correção agora, 21 de outubro hoje, segunda-feira, no 21 de outubro, em 1889, antes de chegar à república, que chegou em 15 de novembro, morria o empresário do império, o Visconde do Mauá. Eu recomendo a leitura desse livro, que é do Jorge Caldeira, meu Deus do céu, esse homem durante o império, ele foi banqueiro, ele fez a primeira siderúrgica ou indústria metalúrgica, a primeira ferrovia que subiu da Baía da Guanabara para a Serra, para a Petrópolis, Teresópolis, um homem de iniciativa, ele fez uma companhia de navegação no Amazonas, porque os americanos estavam dizendo que a bacia do Amazonas era a continuação da bacia do Mississipi, com base nos ventos que vinham de lá e traziam os navios daquela época. Um patriota e incentivador do crescimento econômico do Brasil. E por isso teve uma série de incomodações nesse país. E morreu sem ver a república. Talvez o destino tenha dispensado ele do golpe da república no dia 15 de novembro de 89. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever. Vamos aí, vamos chegar a três milhões. E ao final não esqueça do gostei ou não gostei. O que eu disse ontem para vocês a respeito do acidente com o presidente Lula, ele próprio confirmou hoje, conversando com o candidato à prefeitura de Camaçari, o candidato do PT, que pôs na rede social a conversa, ele admitiu que bateu a cabeça, foi qualquer coisa na cabeça é uma coisa muito forte, disse ele. Os médicos disseram, ele relatando, que tenho que esperar três ou quatro dias para saberem o estrago que fez. O doutor Roberto Cario Filho disse que há uma pequena hemorragia no cérebro. Eu estou dizendo isso com experiência, porque eu caí para trás também, derrubado pelo meu cachorro-baco, um dinamarquês que tinha o mesmo peso que eu, ele veio correndo e derrapou e me jogou para trás. Eu bati a cabeça num chão de terra, tanto que não abriu como abriu no caso de Lula. Eu acho que a batida dele talvez tenha sido mais forte. Eu não sei se ele estava ou não estava sentado, caiu para trás. Ele disse que foi bobagem dele a queda. Mas, enfim, ele não pôde ir a essa reunião do BRICS. Talvez seja bom para ele, porque está lá na companhia de autoritários, de ditadores. É uma reunião anti-Ocidente, anti-cultura judaico-cristã, anti-as nossas raízes. Está lá convidado o Talibã, do Afeganistão. Não sei se vai aparecer o Hamas e o Hezbollah, de repente, porque o apoio todo é contra Israel. Convidado Cuba, outra ditadura de 60 anos. E o chanceler Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores, está chefiando a delegação brasileira. Celso Amorim não foi, deixou-se fotografar hoje com Lula para mostrar que Lula está bem, realmente, está com boa aparência na foto. Estava lá ele e Alexandre Padilha, que é o ministro da Política do Governo. Celso Amorim preferiu ficar ao lado de Lula, talvez porque Lula vai entrar nessa conferência via digital. Tomara que não aconteça nada com ele, comigo aconteceu, tinha uma pequena hemorragia, que foi crescendo e formando um coágulo grande que pressionou o cérebro. E aí dificulta a fala, o movimento de um lado do corpo, dá um susto. E eu estava proibido de ir daqui para São Paulo, por exemplo. E ele está querendo ir para apoiar Boulos e para votar em São Bernardo. Não sei se vai poder, porque o movimento de subida do avião, de pressão, pode estimular a hemorragia. Tem que tomar cuidado, que não é brincadeira. Ele mesmo sabe disso, os médicos devem tê-lo convencido disso. Bom, pois é, era o caso de lá o Geraldo Alckmin, só que não foi. E ele está com uma boa notícia hoje, o Toffoli o livrou de mais uma. Lá da 13ª Vara de Fazenda Pública, lá de São Paulo, na reeleição dele, na campanha eleitoral, Caixa 2, da Odebrecht, provas daqueles registros da Odebrecht, 8 milhões e 300 mil. E com base em que as provas não são suficientes, Toffoli mandou arquivar. A despeito da vontade de Paulo Gornet, o procurador-geral da República, que recomendou não arquivar. E a juíza lá da 13ª Vara, sempre uma 13ª Vara, disse que as provas, para usar os termos dela, há provas imunes de contaminação. Não, é mais uma que se livra aí do povo brasileiro, as crianças brasileiras vão acabar sabendo que o país ainda é o país da impunidade. A gente teve essa sensação quando chegou a Lava Jato, que não seria mais o país da impunidade. Durante o Mensalão, a mesma coisa, e tudo se esfumou como a espuma que se desmancha na areia. É incrível. Bom, essa história, a gente vê aí as eleições, a correria. Tem um sujeito lá no Pará, num município paraense chamado Ourilândia do Norte, irmão Edivaldo. Ele foi reeleito pela quarta vez vereador. E se descobriu que os mesários estranhavam que estava entrando gente com o mesmo óculos. E o óculos tinha uma câmerazinha, uma microcâmera para comprovar que o sujeito estava cumprindo a venda do voto. Ele foi preso, foi solto sob fiança. Mas eu pergunto, e os eleitores que se venderam? Cometeram o mesmíssimo crime? Mesmíssimo. Num ato criminoso assim, tem os dois lados, o ativo e o passivo. Corrupção passiva e corrupção ativa. Não é? Agora foi reeleito, agora cabe à justiça eleitoral tomar providências. Mas aí eu queria dizer, queria lembrar, quando eu ouvi no domingo o Evangelho de Marcos, lá no 1035 até 45. Olha só, só um trechinho. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. É isso numa eleição. Esse verdadeiro político se oferece para ser escravo de todos. Para prestar o primeiro dos prestadores de serviço. Sempre que me convidaram a ir para um cargo público, eu disse, eu não posso, eu não tenho altruísmo suficiente para isso. Para abandonar a família, abandonar a vida privada, abandonar tudo em favor do coletivo. Para ser político tem que ter essa vontade. Eu sei que, por exemplo, a Cristina Grêmio lá em Curitiba tem, porque há um ano ela me falou e eu disse, você está maluca. Mas eu vi que era idealismo. Sem dinheiro, sem partido, sem coisa nenhuma. E está aí, está disputando lá no segundo turno como um exemplo de ser escravo de todos. Se oferecendo para servir a comunidade. Bom, falando em eleição, badalou muito na rede social aquela brasileira que mora nos Estados Unidos há algum tempo, que disse para o Trump, o Trump estava numa lanchonete McDonald's servindo as pessoas. Ele queria fazer uma sátira da Kamala, que disse que trabalhava em lanchonete em Oakland, na Califórnia. E foi lá servir e a brasileira disse, presidente, não deixe os Estados Unidos virar Brasil. Me marcou muito essa frase, porque foi isso que eu ouvi dos brasileiros que eu encontrei, que tenho encontrado às vezes que vou a Portugal, que eu pergunto, por que você está aqui? E é isso. Vão para Portugal para pegar um país diferente, onde tenho segurança, tenho previsibilidade, cumprimento de lei, limpeza, organização, sem a corrupção enorme que a gente viu aqui. Esse é um sentimento das pessoas que vão embora. O Brasil já foi receptáculo de tanta gente do mundo inteiro, japoneses, árabes, judeus, libaneses, os europeus em geral, mas especialmente os alemães, os italianos, os poloneses também. E hoje não, hoje a gente está indo embora, as pessoas estão saindo do país. Por isso, essa foi a ideia que ela expressou para o Trump. Agora, eu vi no New York Times de hoje, foi o Patrick Healy que escreveu, vejam só interessante, New York Times, que é um jornal, digamos, de tendência de esquerda, ele diz assim, olha, tem muito indeciso, mas a Câmara pode ficar, pode se enganar com esses indecisos. Pela pressão da mídia, as pessoas quando são pesquisadas, dizem que estão indecisas, mas é porque vão votar no Trump. Não querem sofrer a pressão, aquela cobrança da mídia que é a esquerda, você não pode votar no candidato de direita. E aí, essa matéria do New York Times acha que vai haver uma surpresa maior pro Trump na eleição que já começou, as pessoas já estão votando lá. Então era isso. De Brasília, Alexandre Garcia.